Boas a todos, sou o dono do The World in the Game, e eu vou vos ensinar hoje como remover o erro que vos aparece no editor no FM 2012. Isto aqui é muito fácil de fazer, dois simples passos, muito fáceis. Vamos lá começar. Menu iniciar, procuram pelo executar, e neles escrevem appdata. Dá um OK, procuram pela pasta Sports Interactive, e apagam a pasta Cash. Isto está feito. Depois vocês sacam este x special photos que está na descrição do vídeo, e no meu blog. Depois disso, vão ao meu computador, do local C, program files, procuram pela pasta cega, clicam aqui, editor, e substituem este cheiro, o que só quer. Feito isto, OK, vamos ouvir aqui o editor. E como podem ver, o editor está a funcionar. Agora é só fazerem as vossas batutezes. E feito. Vocês podem passar também pelo Twitter e pelo Facebook, terem o costo. Podem também serem seguidos no blog, e subscreverem o canal no YouTube. Dou esta vídeo-algo como terminada.